Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar como usar o Aerolim. O Aerolim, que também é conhecido como salbutamol, é o nome genérico dele, tem outras marcas, Aerofrim, Aerogold, Aerolim, Regair. Essa medicação, ela é usada para crises asmáticas, ela serve para tirar o paciente da crise asmática. Numa criança, a gente usa com o espaçador, que é esse aparelhinho. Então, um bebezinho, a gente encaixa o Aerolim, lembrar de tirar a tampinha, encaixa no espaçador, aperta e deixa cheirar. A criança respira aqui por 10 respiradinhas. Então, a gente dá para preferência sempre para respirar 10 respiradas. Um erro comum é a criança estar chorando, e a pessoa já contou 10 e só respirou uma vez. Então, eu sempre falo que são 10 cheiradinhas ou 10 choradinhas. Então, se estiver chorando, 1, 2, então conta 10 cheiradinhas. Uma criança maior, a gente recomenda que use com o espaçador nessa posição, sem a máscara. Então, você aperta, segura uns 10 segundos e solta pelo nariz. Conhece alguém que tem asma? Conhece alguém que usa o Aerolim? Está usando corretamente o seu dispositivo? Conta para a gente, manda aí nos comentários, manda para essa pessoa. Um abraço, fiquem com Deus!